Olá, a Feira do Livro, que aconteceria de 24 de abril a 9 de maio, e também a Tertúlia Musical Nativista, que seria realizada entre o período de 14 a 17 de maio, foram adiadas devido à pandemia do novo coronavírus. Com o adiamento desses dois eventos culturais, o Poder Executivo Municipal tem o objetivo de diminuir a aglomeração de pessoas nesse período do Covid-19. Conforme a Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Marta Zanella, as novas datas para a realização desses dois eventos ainda não estão definidas, mas tanto a Feira do Livro quanto a Tertúlia vão acontecer ainda neste ano de 2020. Através do www.santamaria.rs.gov.br, você pode obter mais informações sobre o adiamento desses dois eventos culturais. TV Câmara, a Tela da Cidadania.